O que é isso vai jogar, eu vou ficar, o que é que dá? Cada linha é essa, só tem o amor O que é isso vai jogar, o que é isso vai jogar Chora, vamos ganhar a libertação Pega essa cabeça, cante o pé e vai na fé Bota essa tristeza embora Não para de cantar, vai lá, clã Não para de cantar, vai lá, clã Não para de cantar, vai lá, clã Não para de cantar Vamos lá